em MS, o que é nosso, tem destaque. Personalidades, ideias, iniciativas, inspirações, a grandeza sul matogrossense em perspectiva única, com orgulho e a certeza do futuro do Brasil. Agora, Made in MS. Pra quem conhece esse quadro, ele promove os nossos eh empreendedores aqui da cidade de Campo Grande, do estado do Mato Grosso do Sul, né? E hoje nós vamos conhecer uma pessoa que eu tive a oportunidade de estar com ele em alguns outros momentos, né? Termino empreendedor e vou falar mais, ele já começou agradando a gente bem, porque ele traz o produto dele pra gente degustar aqui no estúdio. Então hoje nós vamos conversar com o Gledson do Paladar Tábua de Frios. Tudo bom, Gledson? Bom dia, Copini, bom dia, Pedrisa, tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. Agradecer aqui primeiramente pelo espaço, tá? Pra poder, a gente tá falando da nossa história, da nossa caminhada, né? De empreendedorismo, que nesse país é um pouco difícil pra gente, mas a gente vai ali na luta, a gente vai conseguindo, vai sempre trabalhando certinho, fazendo o correto, né? E pra empolgar um pouco a galera também que tá começando, né? Que quer saber como que a gente fez, como que faz, como que funciona, então a gente vem também pra dar um direcionamento aí pra galera. Bom, então comece explicando o que que é a sua empresa, o que que vocês fazem? Eu costumo dizer, Copini, até pra pros meus clientes e até pro pessoal de marketing que a gente trabalha, que a gente não vende tábua de frios, a gente vende comodidade, a gente vende praticidade, a gente proporciona momentos. Então a Paladar, ela foi criada exatamente pra isso, pra aquela pessoa que quer fazer um evento, pra aquela pessoa que quer degustar em casa, pra aquela pessoa que quer fazer uma coisa diferente, ela não tem aquele trabalho todo, gastar o tempo dela com um trabalho todo pra poder oferecer uma coisa bacana pros seus convidados, pros seus funcionários, pros seus clientes. Então a Paladar, ela vem pra isso, sabe? Ela vem pra você ter a comunidade, a praticidade de só ligar, pegar seu telefone, fazer um pedido, mandar uma mensagem que seja no WhatsApp e passar pra buscar ou pedir pra entregar e pronto. O seu único trabalho na hora que ela chega lá é você tirar o plástico e colocar na mesa. E é uma tábua que eu vou dizer porque tá aqui no estúdio, né? Quem tá acompanhando a gente, né? Pelo, pelo nosso aplicativo, né? Pelo, pelo internet, tá vendo aqui conosco, mas quem não tá só vai, só vai ouvir o cheiro, porque tá uma delícia e é muito bonito, a apresentação é fantástica. Esse é o nosso diferencial, né? O nosso diferencial é a montagem, é a qualidade dos produtos, que a gente sempre procura usar os produtos de ótima qualidade, boa marca e as opções. A gente tem hoje aqui, por exemplo, eu trouxe pra vocês a barca, mas a gente tem na tábua, que é uma tábua de MDF menor, a gente tem as tábuas grandes, que são de madeira maciça, que já são pra eventos, então a gente atende qualquer tipo de ocasião. Qualquer tipo de ocasião. Qualquer tipo de ocasião. E agora conta, como foi essa história de você começar a trabalhar com isso? Você já veio do mercado, você já trabalhava com algo semelhante? É, eu sempre costumo dizer, quando a gente participa de algum tipo de entrevista, ou quando o próprio cliente pergunta, porque todo mundo tem essa curiosidade, mas cara, de onde você tirou isso? Isso não tem em Campo Grande, nunca vi. Pois é, né? E realmente, você para pensar, porque é muito nichado, né? É bem específico. É nichado, é nichado. Nós somos hoje, em Campo Grande, a única loja física especializada em tábua de frios. Olha. A gente não faz nada além de tábua de frios, tábua de barcas, né? Então nós somos a única loja de Campo Grande especializada nisso. Tem outras empresas que fazem, tem empresas de frios e tal, mas não é especializada nisso, entendeu? Entendi. Então o nosso produto, ele é diferenciado pela montagem, exatamente por isso. E eu costumo dizer que a paladar, ela caiu no meu colo, foi presente de Deus, assim. Porque a gente começou a paladar com outro propósito. É mesmo? É, inclusive, eu quero agradecer aqui ao meu ex-sócio, foi o meu primeiro sócio, é, ao Zé Miguel, inclusive ele é da dupla sertaneja de Luiz Fernando e Zé Miguel, mandar um abraço pra ele. Olha que bacana, um abraço pro Luiz Fernando e Zé Miguel. Isso, e o Zé Miguel, ele é assim, meu irmão, meu brother mesmo, assim. E aí a gente muito ligado, na época eu tinha recém-separado, e daí ele sabe, ele ficou sabendo que eu tinha vendido a casa, tal, e eu tava com dinheiro guardado. E por a gente ser muito íntimo, muito amigo, ele sabia que eu sempre quis ter o meu negócio. E aí ele me convidou. Cara, tô querendo montar uma empresa pra trabalhar com fatiado, pra fornecer pra restaurante, lanchonete, tal, vamos comigo? E eu só por ele ser meu brother, meu irmão mesmo, assim, meu parceiro, peguei e falei, cara, vamos. Não fizemos pesquisa de campo, não fizemos nada, cara, fomos assim na loucura, por isso que eu falo que foi Deus. Aí, beleza, vamos então, aí montamos lá, construímos uma sala no terreno do pai dele lá, é, montamos uma salinha de manipulação e começamos. Só que a gente começou a bater a cabeça, né? Porque como que você vai competir com os grandes que compra de tonelada? Foi o que eu pensei, filho de cara. Sim, entendeu? E a gente sem experiência nenhuma, eu nunca tinha empreendido na minha vida, peguei e falei, e agora? O que a gente vai fazer? Porque a gente não tem como, a gente, por mais que a gente oferecesse um produto de uma qualidade melhor, uma marca melhor, o comerciante não quer saber de marca, ele quer saber de preço, alguns, né? Sim. As pessoas, às vezes, não vão pela qualidade, vão pelo preço. E aí a gente começou a bater cabeça. E aí, um certo dia, assim, bem resumido, um certo dia a gente tava fatiando lá, bateu uma fome na gente, peguei e falei, ah, vou montar um negócio aqui pra gente comer. Hum. E eu sempre gostei de trabalhar com essas coisas, tanto que na minha família, eu sou o responsável de todo o final do ano natal, pela mesa de frutas. Ah. Porque daí eu decoro, eu faço aquelas coisas, aquele esporte diferente e tal. Sim. Então eu sou responsável por isso. E aí eu peguei lá na hora de montar e fiz ali uma rosa no salame, fiz umas dobras no lombo ali e tal. Aí meu meu sócio na época, o Zé Miguel olhou e falou, cara, isso ficou legal, né? Acho que isso daí vende. Falei, será, cara? Aí batemos uma foto ali, jogamos no Instagram. Vendemos. Aí no outro dia, pessoal, tem mais lá, tal, daquela? Falei, tem. E aí na hora que o cara, nós postamos, o cara, ó, tá vendendo isso daí? Tá, quanto? A gente não tinha calculado nada, não tinha precificado nada. Puxa. Eu falei, ah, sei lá, trinta reais, sabe? Aí mandamos, tal, aí no outro dia teve procura de novo. Aí a gente sentou, aí a gente fez tudo certinho. Planilharam, tal. Vamos ver quanto que custa, tal. E aí assim foi. E aí eu falei, não, cara, vamos especializar isso aqui, tá muito feio. A gente montava em lâmina de isopor, assim, tal. Falei, vou me especializar nisso, vou pegar nisso aqui. E daí comecei pesquisar, comecei pra cima, a estudar, dar uma olhada, pesquisar fundo mesmo. É, tive um insight, assim, de falar, cara, queijo, queijo vem o quê? Itália e França. Aí entrei no Google tradutor, coloquei lá tábua de frios montadas e tal, traduzi pro italiano e pro francês e fiz a busca aí no YouTube. Rapaz, aí me encheu de material, me encheu. Aí comecei a estudar sobre, ver montagens diferentes, tal, aprendi muita coisa e daí nasceu a paladar. Puxa, velho, que é muito forte nessa parte de decoração dos, dos, vamos colocar das tábuas, né? Que eu percebi que cê tem realmente, não sei se, não sei se você fez pessoalmente essa que cê trouxe pra nós aqui, né? Ou foi? É, hoje eu já não monto mais. É, eu imaginei, né? Mas tá muito bem montado, cara. É, hoje eu já não monto mais, inclusive é porque eu tenho um curso também online, é, de montagem de tábuas de frios. Então cê tá, inclusive cê ensina isso. Eu ensino também. E aí as pessoas falam pra mim, mas Glet, cê não tem medo, cara, de tá ensinando o que cê tá fazendo e de repente amanhã cê tem um concorrente? Não tenho medo. Eu não tenho medo disso porque a cabeça do empreendedor é, é, é meio que diferenciada, né? Pelo menos eu penso assim, tem espaço pra todo mundo. Uhum, né? Isso é verdade. E o talento de cada um que sobressai, sabe? Não, não adianta. Não, e vamos falar a verdade, não é só a pessoa pegar cor, fatiar frio e começar a querer concorrer com você, né? Você tem toda uma história, você tem todo, você vai ser, aqui em Cabo Grande a gente tá sendo pioneiro nisso. Não, e pelo que cê falou, cara, eu achei, assim, eu quero te parabenizar porque essa construção que cê falou foi fantástica. Primeiro de tá aberto, depois, a partir do momento que cê tava já numa situação, muita gente ia falar assim, ah, a gente trabalha com isso, não quero nem saber, né? Tem gente que cê, não, cê ficou, cê teve a visão de abrir a possibilidade de um novo negócio. E segundo, você fez o que muita gente não faz, que é se especializar, é se tornar o melhor naquilo, né? Então cê foi estudar, foi conhecer, foi ver como é que se faz na Itália, na França. Vou te dar a dica, né? Espanha também. Vai lá, vai ver o a decoração espanhola também é sensacional. Não, a variedade de queijo, ela abrange muitos países, né? A gente tem essa coisa de, ah, Itália e França, Espanha, mas tem Alemanha. Cara, cê já viu o português, cê já comeu o queijo da Serra da Estrela? Sim, sim. Fantástico, né? Nossa, um dos melhores queijos, o queijo amanteigado, né? Sim. Mas... E daí foi, foi engraçado também a nossa, a a gente começou como delivery, né? A gente começou como delivery, era só uma salinha de manipulação ali, a gente, aí o fatiado começou a ficar meio pra trás, aí chegou um momento que o meu sócio na época, que é o Zé Miguel, falou, cara, pra mim não dá mais, eu tenho que tocar o negócio da minha família aqui, que o pai dele tem um laticínio e tal, eu não tô conseguindo me dedicar e tal, aí eu peguei e falei, não, tranquilo. Aí toquei sozinho e aí entrou agora o meu novo sócio, que foi quando ele entrou, que é o meu, o meu cunhado, esposo da minha irmã, ele, ele e minha irmã entraram comigo de sociedade, que é o Vanderlã e a Cristiane, e eles falaram, cara, a gente acredita muito no seu negócio e a gente confia muito em você, a gente sabe da sua índole, a gente vai entrar junto e vamos abrir a loja física. E aí a gente abriu a loja física. Quanto tempo faz vocês estão com a loja? Ele foi um, ele é um ser humano também que caiu na minha vida assim, né? Na questão profissional, é um cara abençoado, devo muito também a ele assim como é o meu primeiro sócio e daí ele pegou e falou, não, vamos abrir, cunhado, vamos montar e a gente vai fazer essa sociedade sim, porque eu acredito no seu negócio e tem dois anos e meio que a gente abriu. Dois anos e meio, fica onde essa loja? Fica ali na rua Bahia, mil setecentos e quatorze, entre a Amazonas e a São Paulo. Caramba, pertinho ali. É pertinho aqui. Bom, eu sei que eu vou passar lá pra conhecer, viu? Passa lá, vai ser o maior prazer receber você lá. O Gletson, o seguinte, a gente hoje tá falando sobre crenças limitantes, né? Eu imagino que você deve ter, nessa trajetória, você deve ter em muitos momentos duvidado, de repente, de você mesmo ou do seu negócio. Tem algo que você possa compartilhar no intuito de ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente? Tem sim, eu tive uma crença limitante, cara, de que eu achava que eu não tinha capacidade de comandar alguma coisa, sabe? Eu achava que a responsabilidade do chefe, do patrão, eu acho que era coisa que eu não daria conta. E era uma crença que eu tinha, que me atrapalhava muito. Só que daí, quando eu comecei a estudar e aperfeiçoar, e quando eu comecei a entender que o que você perguntasse pra mim da minha loja, eu sabia, aí... Você percebeu que era só uma crença limitante. Era só limitante, aí foi tudo por água abaixo, aí eu comecei a, como as mulheres falam, né? Me empoderar, comecei a confiar em mim mesmo, comecei a acreditar e é o que você falou, especialização. Cara, você não pode ficar parado. Por exemplo, no ano retrasado, no dia das mães, nós desenvolvemos, isso não existe em lugar nenhum, tá? É criação nossa, porque eu fico futricando, eu fico querendo fazer alguma coisa diferente e tal. A nossa loja é a única loja do Brasil, eu acho, nunca vi, que tem buquê de frios. Buquê de frios? Buquê de frios. Caramba, o presente fantástico pra dar pra pedrita, por exemplo, né? É um buquê que eu não jogaria. Tá vendo, olha aí. É um buquê que se uma noiva jogasse, todo mundo saia correndo atrás. É, o pessoal ia pular, cair de boca em cima do buquê, né? Já brigam com flores, você já imaginou com frios? Chique, né? Eu ia pular no ovo de codorna. Mas alguém já se casou com um buquê de frios ou não? Não, mas eu tenho uma história muito legal que aconteceu, falando bem rapidinho aqui, porque o nosso tempo é curto. A gente tem também a tábua personalizada, que é uma tábua que a gente faz uma gravação com foto no fundo dela, a gente manda ela montada, normal. E aí, a hora que a pessoa vai degustando, ela tem a surpresa de ver a foto dela, um texto. Olha que legal. E isso eu desenvolvi, a ideia que eu tive foi quando um cara foi lá na loja, ele falou assim, ó, eu quero pedir minha mulher em casamento e eu quero uma coisa diferente. O que que você consegue fazer pra mim? Falei, cara, me dá um dia, me dá um dia só. Ele falou, não, beleza. Aí eu peguei e fiquei pensando, matutando. Peguei e falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Aí liguei pra ele, falei, ó, fiz uma montagem, uma foto, peguei a tábua e escrevi assim, casa comigo. No fundo da tábua. No fundo da tábua. Eu achei que você escondeu a aliança no salame, mas tudo bem. Não, aí eu coloquei casa comigo, aí olha só, aí nós montamos a tábua e aí no queijo brie, eu fiz uma portinha assim, tirei, coloquei a aliança dentro e fechei o brie de novo. Você tá de sacanagem, deve ter ficado massa. E aí eu mandei pra ele, bicho, ele mandou esse vídeo, na hora da mulher recebendo, na hora que ela viu, a mulher quase jogou a tábua pra cima. Quase o outro na mesa assim, saiu correndo, não acredito, e abraçava ele, beijava. E se são momentos que você participa, cara, é muito legal, é muito gratificante. Eu amo o que eu faço, eu amo a minha loja, eu amo o meu negócio. A gente participa de lançamento, de inauguração de lojas, cara, que você vê que a pessoa ali tá, sabe, toda empenhada. Aí depois passa um tempo, a pessoa pede, você vê que a loja já tá grande. Então, assim, é muito legal. Momentos, é, casamento, noivado, é muito bacana. Eu amo o que eu faço. Olha, sucesso pra você, então, Gledson. Fala pra gente, qual que é o Instagram? Paladar Frios Oficial, tá? Pode seguir lá. Aí a Siri também quer falar. É Paladar Frios Oficial, é, nosso Instagram tá, tem todos os nossos produtos postados lá, tem inclusive o buquê de frios, tem as tábuas, a pessoa pode tá entrando lá, ou WhatsApp também, que o nosso atendimento é todo automatizado, a pessoa pode tá mandando lá, é nove dois, nove nove dois zero cinco nove meia oito meia. A pessoa pode tá mandando mensagem, o robô vai conversando com ela, manda o link tudo certinho, e daí ela vai, vai ser atendida lá. Show de bola, Gledson. Paladar Tábuas de Frios, obrigado aí por participar aqui com a gente desse quadro do Meio de MS, tá? E a gente se vê em breve, tá, Gledson? Sim, em breve a gente vai se ver, eu tenho certeza disso, e deixar um abraço aqui também, é, se vocês me permitirem, quero deixar um abraço pro João da Vetmania, que esse cara, ele foi o primeiro, um dos meus primeiros clientes na loja, inclusive a gente tava conversando, é, sobre esses dias, ele que me deu o toque de falar assim, cara, seu produto tá legal, mas a embalagem dele não tá legal, então, dá uma pesquisada, tal, foi ele que me deu esse empurrão, assim, e daí eu fiz. Agradecer também a Fernanda Xavier, que é, tá sendo a minha mentora agora, uma mulher que tá, assim, fazendo uma diferença absurda no meu crescimento. Agradecer também a Aline da Lancheria, que essa mulher foi pra mim na minha vida, assim, também foi Deus que colocou ela na minha vida, ela começou como minha cliente, e depois a gente se tornou amigo, ela com o coração gigante que ela tem, ela falou, cara, seu negócio é muito legal, tal, vou te ajudar, indicando, network, tal, e lógico, a Sandra, daqui da Blink, pelo espaço, né, a Sandra é uma querida também, sempre ali, a gente sempre tá conversando, a gente já fez eventos aqui, então a gente quer agradecer também por esse espaço. Bom, joia, Gledson, obrigado então mais uma vez. Obrigado, Copilho. E o Mês de MS fica por aqui, a gente vai pra um breve intervalo e já volta. Blink 102, café com Blink. 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 Blink.